Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho falar sobre a Kivi Áudio e o E-Starser Nook. Então se você já gostou do tema de hoje, já peço pra você, sinta aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho. Sem mais enrolação, roda a vinheta! Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Emmanuel, sou produtor musical há mais 10 anos e hoje eu venho trazer novidade pra vocês sobre a Kivi Áudio. Dessa vez é uma versão de Distressor, tá bom? Um compressor muito famoso aí, com saturação na entrada, bem legal. E gratuito, tá? Uma versão limitada pra vocês ali. Como vocês podem ver, ele tem alguns presets, tá bom? Ele vai ter um botão chamado Auto Gain, temos ali um botão de Input, temos ali o Release, que você pode automatizar ele, né? Como o Slow, né? O Normal e o Fast, tá? Você também tem ali um botão de Dry Wet, tem um botão de Output e temos um filtro e você consegue fazer um A e B, beleza? Bem interessante, né? Eu vou fazer um teste pra vocês aqui usando uma guitarra, tá bom? Este plugin é bem bacana. Também vou fazer outros testes pra vocês nele com voz, tá bom? Pra vocês poderem verem aí, tá bom? Observe só. Arrestado entre os escombros de meus pedaços Sé, tá dardos inflamados, monte-off marinheiro de primeira viagem Reconstruir Koki Jimmy